Meus heteronômios, o primeiro é Alberto Caieira. Alberto Caieira nasceu em 1889 em Luzcoa, mas viveu toda a vida no campo, onde morreu de tuberculose. Tinha estrutura velha, cara rapada, era sem cor e tinha olhos azuis. Em 1915 tinha uma formação educacional simples. Suas poesias eram simples, diretas e concretas. Suas obras estão reunidas em poemas. Poema, o guardador de rebanhos. Não tenho ambições, nem desejo ser poeta. Não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinha.